Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje neste vídeo aqui, eu vou estar fazendo um vídeo bem diferente do habitual, tá bom? Hoje eu vou estar contando para vocês como anda a minha vida familiar, como eu e a minha família, né, estamos lidando com essa crise causada por esse... por essa coisa que vem incomodando a gente há muito tempo, tá bom pessoal? Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem feito, né, estamos fazendo aí na marra, né, que é fazer a economia no máximo possível. Onde a gente vê aí que dá para fazer uma economia, a gente tem feito, tá? Acho que a maioria das famílias tem feito isso, né, tentando reduzir no máximo os gastos. Então, outra coisa que a gente tem feito também é o distanciamento social, tá? Eu já faz um bom tempo que eu não vou ver parente, nem na casa da minha mãe estou indo para evitar, né, algum tipo de contato, vai que, né, tem algum infectado, a gente não sabe, passa para ela, que ela já é muito idosa. Aí é complicado, né? Gente idosa é pior ainda, né, então pessoal, outra coisa que a gente tem que cortar também são aqueles... Aquelas, né, aqueles churrasquinhos de final de semana, aquela pizza de final de semana, olha... Já faz tempo, viu, que eu não faço aí um churrasquinho. Um bom tempo, já nem lembro mais os gostos da carne, viu, no churrasco. Tanto tempo já. Então, pessoal, tá difícil. Não é fácil, não, tá difícil. Sei que, né, tá todo mundo passando por esse problema, né, não tem... Só mesmo para quem tem muito dinheiro aí, que não tá, né, não tá passando por esse problema, né, muita gente aí que nem precisa, né, se preocupar com isso, tem tanto dinheiro. Então, pessoal, uma coisa que eu gostaria de, né, falar para vocês, para você, né, que tá levando a vida, né, mesmo que seja aí, né, de uma forma meio que como eu estou levando. Então, a gente tem que dar graças a Deus, viu, pessoal, graças a Deus. Porque se você olhar para trás, o que tem de gente sofrendo, tem gente, pessoal, vivendo assim de, sabe, de doação. Se você não doar, sabe, o alimento para eles, então, é duro, não é fácil, não. Então, pessoal, voltando aqui, aqui na minha cidade, aqui, alguns comércios já começaram a funcionar, mesmo que aí, com meia porta aberta, tá, eles estão abrindo a metade das portas lá, então, estão tocando a vida deles lá. Você chega lá, pede, né, o que você quer, eles vão lá e buscam. Você não pode entrar dentro da loja. Não sei como que é, né, loja de roupa, loja de calçado, como que tá sendo, né, feito. Porque, geralmente, a pessoa gosta de provar, né, uma roupa, um calçado. Agora, eu não sei como que tá sendo. Até o shopping. Tem alguns shoppings aí, estão abrindo aí, viu, com meia porta aí. Mas, tá, estão tocando a vida, assim. Que também, né, já faz tanto tempo, né, essas pessoas já estão... Ah, tem alguns pessoal que já tá preferindo levar a multa do que deixar o comércio fechado, porque o prejuízo é tanto que a multa sai até mais barata. Então, pessoal, é isso que a gente tá tentando fazer. Meu filho mesmo, ele tem uma namorada, né, já faz tempo que ele não vai lá ver a namorada dele. Por quê? Por causa desse distanciamento social, né, que precisa, né, ser feito. Então, pessoal, era isso aí que eu gostaria de tá passando pra vocês. A coisa tá complicada, viu. Pode ser onde é que você esteja aí, né, pode ser em qualquer lugar. A coisa tá... Tem sido... Os dias têm sido, né, complicados pra gente passar, né. E a gente tem que dar graças a Deus, né, que a gente ainda tem pra onde correr. Inclusive, eu, pessoal, né, eu não sei, né, a maioria das pessoas aí, acho que, né, sabem... Que eu tenho o meu salão, que eu alugo pra uma igreja. E devido a essa crise causada por essa coisa aí, ontem o pastor mesmo já veio conversar comigo. Falando que já no mês que vem já não vai ter como ele pagar o aluguel, por quê? Porque os cultos, né, estão proibidos de serem realizados. E sem culto, né, não há como arrecadar dinheiro pra me pagar. Ah, eu falei, né, o senhor me paga a parcelado, é o que vai pensar, né. Vamos ver o que é que vai acontecer, a gente também tem que entender, né. Tá bom, pessoal? Então era isso aí que eu gostaria de passar pra vocês. A minha sorte, pessoal, finalizando aqui, é que minha esposa e meu filho ainda estão trabalhando. Porque se não fosse por isso, eu nem sei o que eu ia ter que fazer. Eu nem sei. Tá bom, pessoal? Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, tá? Sou muito grato mesmo. Muito obrigado, tá, pessoal? Fique com Deus e boa sorte pra todos vocês. Tchau!